Em diversos países, no mundo inteiro e em alguns momentos da sua história, chamaram a população, chamaram os movimentos sociais para modificação de situações muito próprias, muito intensas, muito profundas da sua própria ossatura institucional. Foram situações de grandes consensos nacionais, momentos em que um governo extremamente legitimado, pela força das urnas, teve condições de implementar essas mudanças a partir de um consenso nacional, chamando toda a população, todos os movimentos a se manifestar. Penso que é uma iniciativa importante, ela propicia um debate democrático, porque ambos os lados foram convidados para vir aqui expor a sua opinião, ouvir a opinião de segmentos importantes da sociedade e dos movimentos sociais. Estou aqui como advogado nomeado, já que os deputados que defendem a reforma e que foram convidados para participar desse debate não vieram. Essa reforma, ela é proposta sob o argumento central de que há falência do sistema previdencial. Com a previsão para que neste ano de 2017, o déficit da previdência seja de 180 bilhões de reais. Ele não altera a questão de idade, mas ele adapta a essa questão de idade. Há uma realidade específica de avanço da previsão de idade, de possibilidade de vida dos brasileiros, segundo os levantamentos do IPGR, é que se faz necessário que estes brasileiros, eles continuem contribuindo para o sistema previdencial. Veja que o governo não apresentou uma sequer proposta que visa aumentar as receitas, seja da previdência social, seja da Seguridade Social como um todo. O artigo 194 da nossa Constituição diz que é dever do Estado garantir políticas públicas e a Seguridade Social. E diz que a Seguridade Social é composta por três grandes políticas públicas de forma indissoluta e integradas. A Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde Pública. Novas contas internecentes seriam possíveis? Sim, seriam possíveis. Quando o Itaú, o Bradesco, pagam os salários dos bancários, está lá o desconto do imposto de renda da fonte. Porém, quando o Bradesco, o Itaú, pagam os juros e dividendos para os seus acionistas, eles não pagam o imposto de renda. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não cobra, não tributa lucros e dividendos. Então, nós estamos propondo que seja feita incidência sobre lucros e dividendos e esses recursos sejam canalizados para o financiamento da Seguridade Social. Dica-se de passagem que o senhor Michel Temer não tem sequer legitimidade para encaminhar uma emenda constitucional com o objetivo de cortar direitos do povo brasileiro. Nós não somos máquinas, nós somos humanos e nós temos todas as nossas condições, as nossas emoções, as nossas condições de saúde e saúde física e mental que hoje, com a expectativa de vida, já é muito atacada. Imagina com esse aumento de tempo de trabalho aonde a gente vai chegar. Há pouco tempo atrás, até no mesmo governo, havia uma defesa de uma reforma de uma previdência em um determinado sentido, com aquela noção da fórmula 85-95, e passados dois ou três anos a gente viu uma ideologia completamente diferente, propondo uma reforma completamente contrária àquela anterior. Eu sempre penso, costumo dizer, que há muitas alternativas, mas todas elas passam pela organização popular, pela integração dos movimentos sociais, por todos aqueles que pensam que há uma alternativa possível à simples realização de terra arrasada, destruição e indignificação da classe trabalhadora. É o sequestro do Estado em benefício da minoria, especialmente do tempo financeiro, que é a elite que cumpre as outras elites. 30 horas em serviços reprodutivos, que é justamente aquele trabalho que se faz em casa e que ainda é responsabilidade das mulheres. Trabalham mais, ganham menos, de 21 a 30% a menos dos homens, elas têm dificuldade de encarreiramento enorme. No nosso modo de ver, aqui não se trata de reforma da previdência para a agricultura, aqui se trata do fim da aposentadoria rural. A Constituição de Weimar reconhece alguns direitos e faz promessas. Desde lá, o capitalismo vem prometendo. Prometeram que, se os trabalhadores perdessem a vida, desperdiçassem a vida, submetendo-se à exploração dos padrões, no final da vida teria uma milícia existida. Essa destruição da previdência social seria muito mais do que uma mera reforma da legislação. Neste momento em que os trabalhadores estão sendo fortemente atingidos nos seus direitos, que todos nós, inclusive o Judiciário e especialmente a Justiça do Trabalho, que vem sendo alvo de retaliações, alvo de desmantelamento e alvo de perseguições políticas, que nós, de alguma forma, possamos contribuir para esse debate e possamos nos posicionar para demonstrar e para mostrar para a sociedade brasileira, para os trabalhadores e para o empresariado a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Não há dúvida que nós temos essa situação sugêneris na história nacional, de que temos a apresentação de uma política de Estado muito diferente, muito inusitada, até eu posso dizer, e que não passou pelo crivo das urnas. Dentro de uma ordem democrática, é importante que o Parlamento consiga apresentar a vontade popular e bem representar a população e também de bem preservar a Constituição. Eu, na condição de presidente do júri, me sinto autorizada a proferir uma sentença de uma vez submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri à reforma da Previdência, de autoria do governo Temer. O Conselho de Sentença rejeitou por unanimidade a tese apresentada pela defesa do projeto. O júri reconheceu, de acordo com a explanação dos votos dos integrantes do júri, que a reforma da Previdência confronta diretamente os princípios da seguridade social e da dignidade da pessoa humana, impondo desonestamente, do ponto de vista dos senhores jurados, a responsabilidade da atual crise econômica à classe trabalhadora e aos trabalhadores aposentados. No entendimento do júri, que transforma nesse momento em uma decisão da Presidência, a eventual aprovação deste projeto de reforma da Previdência representará a verdadeira usurpação dos direitos sociais e a afronta direta à Constituição cidadã de 1988, além de configurar grave violação dos direitos e da dignidade da pessoa. Acompanho o apelo popular aqui manifestado e condeno o governo Temer a retirar imediatamente a proposta de emenda constitucional 287 de 2016, que dispõe sobre a reforma da Previdência, por esta promover a redução de direitos, a intensificação da desigualdade e o retrocesso social. Proferir a decisão, dou por encerrados os trabalhos deste júri popular. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos